Como trocar a lâmpada do pisca do Fiat Uno? Bom, aqui é bem simples, tá? Tá lá, aqui no encaixe do pisca É só você girar pra esquerda Dá pra ver, sei lá Vai girar pra esquerda Tá certo? Aqui, um pouco difícil Porque tem, ó Vai segurar Essa base aqui Tá? Pra vocês verem É só você puxar A lâmpada do pisca sai Bom Mas tá aí, ó Simples assim, não? Pra colocar a mesma coisa, você vai alinhar Ó, tem o encaixe Vai alinhar lá Ó Aí vai girar pra direita Ó, bem simples, tá? Você vai segurar aqui E vai girar pra esquerda Assim Você já pode puxar Essa aí Normal Você vai simplesmente encaixar de volta Tá? Vai girar pra direita Vai girar pra direita novamente Aqui tem pouco espaço Pra você Fazer isso Simples assim Você vai segurar aqui E aqui Tá bom? Então é assim que você troca A lâmpada do pisca Do Fiat Uno Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou e tchau 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 Tchau